A Roupa Desceu Não Me Envolver Demais Tô Querendo Amor de Quem Só Quer Prazer É Foda Pro Coração Quando A Cama Presta E A Pessoa Não É Foda Pro Coração Quando A Relação Não Passa De Colchão É Foda Pro Coração Quando A Cama Presta E A Pessoa Não É Foda Pro Coração Quando A Relação Não Passa De Colchão É Uma Cena A Roupa Desceu As Perna Tremeu O Corpo Saiu Suado A Cama Balançou O Beijo Encaixou E O Sentimento Não Entrou No Quarto Se Depender Dela Não Vai Entrar Não Vai Ela É Treinada Em Fazer Sofrer Eu Que Lute Pra Não Me Envolver Demais Tô Querendo Amor de Quem Só Quer Prazer É Foda Pro Coração Quando A Cama Presta E A Pessoa Não É Foda Pro Coração Quando A Relação Não Passa De Colchão É Foda Pro Coração Quando A Cama Presta E A Pessoa Não É Foda Pro Coração Quando A Relação Não Passa De Colchão É Foda Pro Coração Quando A Cama Presta E A Pessoa Não É Foda Pro Coração Quando A Relação Não Passa De Colchão Uou, 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 Uou Uou, 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 Uou Uma Hora A Gente Cansa De Ser O Zero Dois Da História Assim Uma Hora A Gente Cansa De Ser O Contato Que É Salvo Com O Nome Disfarçado Quer Deixar De Ter O Beijo Revesado Nem Fazer Amor Preocupado Quero Ser A Pessoa Que Acorda Do Seu Lado Não Aqui Você Da Cora E Esperança De Que Vai Mudar Meu Ouvido Canso De Ouvir Que Uma Hora Vocês Dois Vão Terminar E Diz Com Quem Da Cama Você Dá O Seu Melhor Gemido Com Ele Ou Comigo Com Quem Cê Faz Amor Pro Torpo Arrepiadinho Com Ele Ou Comigo Com Quem Da Cama Você Dá O Seu Melhor Gemido Com Ele Ou Comigo Com Ele Ou Comigo Com Quem Cê Faz Amor Pro Corpo Arrepiadinho Com Ele Ou Comigo Eu Sei Que É Comigo Sua Ligação Descarada É A Prova Disso No Sentimento No Sentimento No Sentimento Bebê Lucas Marcena Chama Assim Quero Ser A Pessoa Que Acorda Do Seu Lado Não Aqui Você Da Cora E Esperança De Que Vai Mudar Meu Ouvido Canso De Ouvir Que Uma Hora Que Uma Hora Vocês Dois Vão Terminar Me Diz Com Quem Da Cama Você Dá O Seu Melhor Gemido Com Ele Ou Comigo Com Quem Cê Faz Amor Pro Corpo Arrepiadinho Com Ele Ou Comigo Com Quem Da Cama Você Dá O Seu Melhor Gemido Com Ele Ou Comigo Com Quem Cê Faz Amor Pro Corpo Arrepiadinho Com Ele Ou Comigo Com Ele Ou Comigo Eu Sei Que É Comigo Sua Ligação Descarada É A Prova Disso No Sentimento Bebê Chama, Chama, Chama Bacana Pessoa Lucas Marcena 2023 É A Primeira Vez Lucas Marcena Aqui No Canal Bacana É No Bus Top Show Hoje Nós Estamos Aqui Pro Lado Da Bahia É Hoje É Só 15 Minutinhos Mas Se Atingir A Pontuação De 2.000 Visualizações Nós Vamos Fazer Uma Carreta Na Live Tá Bom Pessoal Abraço Pessoal Do Chat Love Abraço Para Da One Ferreira Divulgações Canal Nostáldico Rony de Souza Flávio Silva Divulgações De Todos Nossos Amigos Divulgadores Aí hein Bora Lá Solta Mais Uma Na Sua Mão Tem Uma Lata Na Sua Mão Tem Uma Lata E No Seu Coração Não Tem Mais Nada E Tem Seu Nome Em Listas De Balada A Gente Só Conhece Alguém Depois Que Acaba Aquela Que Não Saia De Casa Cadê Que Não Beijava Sem Conhecer É Sério Mesmo Que Aquela Lá Hoje Virou Você Essa É A Prova Que O Amor Engana Mesmo Faz Que Não Vale Nada Parecer Perfeito É Que Caráter Não Tem Nada A Ver Com Um Beijo E Eu Desavisado Amei Alguém Que Hoje Eu Nem Reconheço É Sério Mesmo É Sério Mesmo Que Aquela Lá Hoje Virou Você É Sério Mesmo É Sério Mesmo Essa É A Prova Que O Amor Engana Mesmo É Sério Mesmo É Sério Mesmo É Sério Mesmo E Eu Desavisado Amei Alguém Que Hoje Eu Nem Reconheço Eu Nem Reconheço Eu... 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 Dos meus, de todos Até pensei Será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo Tem um tempo que seu beijo anda meio xoxo Na cama é três minutinhos Virar de lado, caindo de som Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu não falava, vai começar de novo Ela falou, acho, achei Sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz um lar mais cair pra gente e some Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz um lar mais cair pra gente e some da minha vida, bebê Alô, Daniel Fidigal, bebê Estranha e a Guarras Da Deusinho de Arapiraca, cê é meu, filha Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu não falava, vai começar de novo Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz um lar mais cair pra gente e some Bacana, linda voz, lindo repertório Lucas Macena, pessoal 2023, hoje não ficando por aqui Esse 11 minutos aí Mas se atingir a pontuação Nós vamos pra carreta na live E todo dia, 19h, acontece essa live Com o pessoal do Chat Love, hein Um abraço pra vocês aí Sucesso, Lucas Macena Fui!